Em muitos vídeos que eu posto, em muitas mensagens que eu recebo, sempre tem alguém questionando sobre a origem do conflito. Qual que é a origem do caos? Qual que é a origem das barbaridades que acontecem, das atrocidades, das maldades do mundo? E aqui a gente tem um exemplo claro do que o ser humano mais gosta de fazer, que é pegar o dedinho e apontar pra fora procurando um culpado, sem perceber que a causa é você. Honestamente, eu não gosto de tocar muito nesse assunto, porque a chance de ser mal interpretado é enorme. Esse assunto é parecido com a questão do livre-arbítrio ou da inexistência da entidade. Sempre vai ter alguém que vai pegar a frase solta de coisa que eu falei, num contexto totalmente específico, depois vai ficar regogitando e vomitando bobagem sobre isso. Isso porque eu tô falando em outros vídeos sobre livre-arbítrio e a inexistência da entidade separada. Quando você fala que só Deus existe, que tudo que acontece tá certo, você corre um risco enorme das pessoas te mal interpretarem e falarem que você tá fazendo apologia violenta. Que você tá concordando com as barbaridades do mundo. Que você tá sendo conivente ou até mesmo sendo a favor de coisas ruins. É aí que você entende por que é difícil transmitir esse tipo de conhecimento em sua totalidade pela internet, por exemplo. Porque você corre o risco de alguém assistir o seu vídeo solto, sem entender o contexto do que você tá falando e mal interpretar. E é por isso que o que a gente mais tem é um bando de pseudo espiritualista te ensinando e principalmente te vendendo pseudo espiritualidade, toda colorida e cheia de flores, por alguns módicos dinheirinhos e um punhado muito pequenininho ensinando sobre a verdade. É muito difícil falar abertamente sobre alguns temas que precisam ser tocados de maneira aberta. É por isso que surgem pequenos grupos. O que é uma pena, né? Porque seria interessante se a gente tivesse mais gente falando sobre esse tipo de coisa abertamente. E a gente tivesse à disposição esse tipo de ensinamento. Graças a Deus a gente tem. Eu vou até deixar aqui na descrição, tem uma sequência de vídeos de um cara que eu acho fantástico, que ele disponibilizou quase 12 horas de vídeo de uma satsang que foi feita, realizada. E o cara tem 50 views, 80 views cada vídeo. Ninguém assiste os vídeos praticamente. Existe um grupo muito pequeno, um grupo muito seleto de pessoas que assistem os vídeos desse cara. Por quê? Porque ele não tá te vendendo nada agradável. Ele não tá te vendendo cristalzinho colorido, cura quântica, coisa mágica. Vai tá aí na descrição do vídeo e eu vou deixar o canal dele. Esse yoga que não entra em contato com nenhum objeto permanece proibido para a maior parte dos yogis. Porque estes se assustam ao ver o medo ali, onde precisamente o medo desaparece. Mas enfim, esclarecimentos feitos, eu não sou a favor de nenhum tipo de violência, barbaridade, calamidade, assassinato, morte, pancadaria, violência verbal, nada. Eu não sou a favor de nada. O intuito do vídeo aqui é falar de maneira clara e didática sobre a origem de toda essa confusão, de todo esse mal entendido, sem entrar em méritos de certo e errado, sem discutir questões sociais ou culturais. Eu não tenho o mínimo interesse de fazer isso. Vamos lá? Imagina a Gênesis. Imagine que você é Deus. E não tem nada pra conhecer além de você mesmo. Você existe só. Só você em você mesmo. Você é, como dito nos Upanishads, um sem segundo. Observa a ênfase nisso. Porque não é só um. Porque um mais um é dois. Um mais um mais um é três. Então, pra evitar que as pessoas façam joguinho de palavra, eles afirmavam dessa maneira. É um sem segundo. Não tem segundo. Então nem vem tentar dar uma de engraçadinho e trazer um segundo. Não tem. É um sem segundo. É um sem nada. Só ele em si mesmo. Vamos te chamar... Sei lá, vamos inventar um nome. Brahman. Ou Brahman. Acabei de inventar aqui. Meu subconsciente. E aí, em você, existe a vontade de criar. Porque, afinal de contas, você é um Deus com puta potencial. Você poderia criar vidas infinitas. E você tá ali existindo só em você? Seria um desperdício não compartilhar essa força. Não compartilhar esse potencial de manifestação. Então você decide criar um segundo Deus. Só que esse segundo Deus não pode ser idêntico a você. Porque se você criar um segundo Deus idêntico, você tá sendo redundante. Você se criou. Então você não criou nada. Esse segundo Deus pode ser muito, muito parecido com você. Mas ele precisa ter alguma diferença. Pode ser uma diferença imperceptível. Uma coisinha mínima. Mas precisa ter. Senão você não conseguiria diferenciar você desse segundo Deus. Como esse segundo Deus tem uma diferença mínima de você? Praticamente é você com alguma coisinha de diferente? E o seu nome é Brahma? Vamos chamar esse outro Deus de Brahma. Da mesma forma que eu tirei uma partezinha de mim mesmo, eu tirei uma letra desse segundo Deus. Parece, mas não é. É quase. Muito próximo. É 99,99999999%. Você, como Deus, é 100% perfeição. É 100% consciência, existência e bem-aventurança. Já Brahma, ou esse outro Deus que você criou, é 99,999999% tudo isso. Mas a gente não pode ignorar esse 0,0000001% de diferença nele. Qual que é a diferença da perfeição? O que é diferente de perfeição? Imperfeição. Nesse segundo Deus, a gente tem uma chance mínima, uma porcentagem ínfima de imperfeição. Você já ouviu falar na massa hermética? E uma das, né? Porque tem várias. O que está em cima é como o que está embaixo. E o que está embaixo é como o que está em cima. Tudo é um grande fractal. Se você entender o macro, ou se você entender o micro, tanto faz, porque é tudo uma grande repetição. Se você entender um dos dois, você entendeu como todo o universo funciona. Se você, como Deus, sozinho, um sem segundo, tinha esse impulso de criar, de se manifestar, e criou um segundo Deus muito parecido com você, qual que é o impulso desse segundo Deus? Como a gente sabe, Brahma é o criador do universo. Físico, manifesto. Só que vamos pular toda a parte da criação do universo, planeta, sol, estrela, não sei o que, e vamos direto para a Terra. Especificamente para a criação de Adão e Eva. Lembrando que o primeiro Deus, o impessoal, o que nunca nasceu e nunca vai morrer, é 100% perfeito. Ele criou um segundo Deus, que é muito parecido com ele, mas tem uma porção ínfima de imperfeição. E esse outro Deus criou um universo, que também tem uma porcentagem mínima de imperfeição. E essa porcentagem de imperfeição vai aumentando, até a hora que a gente chegou na Terra, e a gente chegou em Adão e Eva. Então eles trazem com eles essa porção de imperfeição. Aí Deus foi lá, botou Adão e Eva, não sei o que, e falou para eles, não comam daquela árvore ali que tem o fruto proibido. Proibido. Mas vamos deixar de lado essa historinha que você já sabe, e vamos pensar um pouquinho em matemática, em probabilidades. E se eu pegar um espaço delimitado, Jardim do Éden, e eu colocar duas bolinhas dentro desse espaço, e começar a bater essas bolinhas, de um lado para o outro, de maneira aleatória. Qual é a chance dessas duas bolinhas colidirem? Qual é a chance? Cem por cento de chance. As bolinhas vão colidir. Inevitavelmente. O tempo que isso vai levar, aí sim é variável. Pode levar segundos, pode levar minutos, pode levar horas, ou pode levar anos. Mas inevitavelmente essas bolinhas, uma hora, vão esbarrar. O que eu estou representando com essas bolinhas? A chance de Adão e Eva comerem do fruto proibido. Porque lembra? Eles têm uma porção de imperfeição neles. Se a gente estivesse falando de perfeição, de um sem segundo, Deus, primeiro que ele não teria delimitação, e segundo que ele seria um ponto fixo. Essa é a perfeição. A imperfeição envolve probabilidade. Envolve chance de dar merda. Tá aí. Essa é a chance de Adão e Eva comerem da fruta proibida. Cem por cento de chance. E graças a isso, nós somos os filhos de Éden. E aí você já sabe, né? A gente foi exposto para o paraíso e blá blá blá. Se você não estava preso dentro de uma caverna até hoje, você já sabe dessa história. Vamos direto para a parte que interessa. Adão e Eva são expulsos do paraíso, mas lembra? Eles são filhos do mesmo Deus que tinha o impulso de fazer o quê? Criar. O que eles fizeram? Criaram. Dois filhos, muito bonitinhos. Caim e Abel. Mas, como disse Crioulo... É que Abel tinha um irmão, mas Caim tinha uma lenta. Ai, mas que barbaridade. Mas Caim matou Abel. De novo. Vamos pensar em termos de probabilidade. Se eu pegar um espaço limitado, que era o ambiente onde Caim e Abel existiam, e lembrar que eles eram pessoas que nasceram de Adão e Eva, que comeram do fruto proibido, e tinham noções de certo e errado, de agradável e desagradável, de felicidade e tristeza, de ganho e perda, qual é a chance desses dois entrarem em conflito? Em algum momento, por algum motivo. De um sentir inveja do outro, do outro achar que o outro está fazendo coisa que não era certa, do outro entristecer o outro. Qual é a chance desses dois entrarem em conflito direto? De novo, a gente traz o exemplo do espaço limitado e das bolinhas. As bolinhas representam a chance deles entrarem em conflito. Que é, de novo, de 100% de chance. O tempo, variável. Você pode me dizer, ah, mas, se o tempo é variável, poderia acontecer deles morrerem sem nunca entrar em conflito. Eu não vou entrar nesse mérito agora. Mas você sabe que Adão e Eva viveram uns 900 anos, né? Caim e Abel viveram uns 700, 800, sei lá quantos. Os personagens bíblicos viviam milhares de anos, às vezes. Quanto mais próximo de Deus, mais tempo eles vivem. Eu poderia, então, dizer que a quantidade de tempo é variável, mas a maldade é certa. E, além disso, não leve Adão e Eva, Caim e Abel, no literal. Eu não estou falando exatamente de quatro pessoas. A gente pode estar fazendo uma alegoria para representar o surgimento da humanidade. Adão e Eva representam o surgimento da humanidade, que poderiam ser grupos maiores, que começaram a perceber noções mentais de pensamento de certo e errado. Tiveram filhos, e esses filhos começaram a entrar em conflito. Então, não leve tudo ao pé da letra. Independente do nome, independente de quem eram, a chance de dar merda era 100%. Aí, agora, a gente pula a história um pouquinho mais pra frente. Avança alguns anos aí. E aí, a gente tem os primeiros grupos, primeiras sociedades, primeiras civilizações, que são todos filhos de Adão e Eva, que foram todos criados por Brahma, que foram criados por Brahma. Lembra dos exemplos das bolinhas? Só que agora a gente já não tem mais só duas bolinhas. A gente tem dezenas de bolinhas. A gente tem centenas de bolinhas. A gente tem milhares de bolinhas. Qual é a chance dessas bolinhas colidirem? Toda vez que uma bolinha colide na outra, é um conflito que acontece. Quanto mais a gente continua se procriando, quanto mais a gente continua se criando, mais a gente vai replicando seres repletos de possibilidades de criarem conflito. E quando eu tô falando conflito, eu tô falando todo tipo de barbaridade que você possa imaginar. Desde um tapa na cara até um assassinato. E quanto mais humanos e quanto mais filhos de Éden, mais barbaridades. A violência e o conflito são uma probabilidade matemática da multiplicidade. Além da mente, não há diversidade nenhuma. Mas você está procurando pela causa do mal entendido no plano além dela. Ou em outras palavras, você está tentando estabelecer diversidade no plano além, onde não há diversidade. Por isso, se você continuar questionando sobre a causa da falsidade, você estará preso ainda nos limites da própria falsidade. Não adianta, então, ficar chorando e tentando encontrar qual é a origem do mal, quem foi que causou ele. Matematicamente, o mal sempre vai existir enquanto houver multiplicidade. Quando Deus, desejando se manifestar, se dividiu em dois, o seu segundo obrigatoriamente tem alguma mácula, algum defeito, mesmo que seja ínfimo. Lembra? Bramã não é um com dois. Bramã não é um com três. Um com o planeta Terra. Um com Adão e Eva. É um sem segundo. Só assim ele é ele. Quando existem dois, esse segundo já trouxe algum tipo de mácula. Se não trouxesse, como eu já disse, seria Deus se tornando Deus. É redundante. Não aconteceria nada. Se você divide um por um, dá um. Não teria como. O segundo, obrigatoriamente, tem que ter algum tipo de diferença. E a diferença da perfeição é a imperfeição. E como eu já disse, não se atente a nomes. Existe um Deus impessoal. Existe uma causa única. Existe um substrato. Existe um Brahma. tanto faz o nome que você use. Que criou um Brahma, um Vishnu, Shiva, Deus, Ishvara, Horus, Upalelê, Om, Torinho, Bacaquio Rosa dos bracinhos longos. Tanto faz o nome que você use. Tanto faz. Basicamente é um Deus impessoal, um sem segundo e um Deus pessoal. A melhor definição, aí sim a gente usa nome. só para tentar definir uma coisa que é indefinível. Seria Brahma, que é impessoal, e Ishvara, que é pessoal, o criador do universo. Até o Deus criador do universo teve uma origem nesse Deus impessoal. E vai morrer junto com o universo também. Ah, mas Deus vai morrer? Brahma, nunca morre. Kueni, Brahma, o impessoal, a sua consciência, o seu eu, o seu self. Esse nunca morre, porque ele é 100% não nascido, perfeito, imortal. Já a criação dele, por mais que esse outro Deus aqui seja 99,999999% perfeito, existe 0,000000000 de imperfeição nele. Então, ele morre, ele se desfaz, ele passa pela dissolução cósmica, porque ele é parte da manifestação. Ele é quem dá origem ao universo manifesto. Trocando em miúdos, diferente do Deus perfeito que criou esse segundo Deus quase perfeito, ele é nascido, mortal e imperfeito. É a única maneira de existir manifestação. Mas ele ainda é um cara muito gente fina. Olha pra carinha dele. E adivinha só, quanto mais longe aí, da criação original, mais imperfeito e maior a probabilidade de conflito, de caos, de maldade. Mas peraí, para, para, para. Não existe tempo. O que acontece, o que pode ter acontecido com você agora, é que a sua mente pega todos esses conceitos, toda essa historinha que eu tava te contando até agora, e transforma isso em eventos causais. Transforma isso num evento temporal. se você começou a imaginar um Deus boiando num universo negro de possibilidades, sem manifestação, e de repente ele trouxe um Deus pessoal e esse Deus pessoal virou e falou que haja vida, e aí criou um universo, criou um planeta Terra, e aí veio Adão e Eva. Você tá viajando. E não tem problema nenhum viajar, porque esse é o papel da mente. É isso que a mente faz. porque a mente só existe no tempo, ela só conhece o tempo. Qualquer coisa que eu explicar pra você, se você estiver trazendo a sua atenção pra sua mente, você vai entender de maneira temporal. Porque a mente vive no tempo, a mente existe no tempo. Mas eu tô falando de uma coisa atemporal. Eu só tô te alertando isso pra que não aconteça de você dar corda pra sua mente e daqui a pouco você tá pensando ah, mas por que que Deus criou uma coisa imperfeita e por que que esse outro Deus criou Adão e Eva e por que que eles tinham potencial pra maldade ou sei lá mais o que, como se realmente existisse uma cadeia de eventos causada. Mas não existe nada além de você. Pra ficar muito claro sem rodeio, você foi o primeiro Deus. Você era o Brahman que criou o universo. A gente não tá falando de uma outra entidade sei lá onde ou você queria ser Deus só na parte legal só na parte em que você é imortal e vive de bem-aventurança sem sofrimento regrinha básica para de olhar pra fora e procurar culpado para de imaginar coisa que não existe a culpa se existe culpa de tudo isso é sua. Nenhum diva nasceu jamais porque nenhuma causa existe que possa produzir o diva aqui está a suprema verdade nada nem ninguém jamais nasceu. E eu sei que você pode responder ah, mas eu não lembro de ter criado o Brahman há 4 bilhões de anos atrás e ele ter criado o universo como é que eu posso me responsabilizar por uma coisa que eu nem lembro de ter feito e não existe prova nenhuma de que fui eu que fiz isso isso é absurdo eu sou só um ser humano como eu posso ter criado a humanidade se eu sou parte eu sou uma partezinha ínfima da humanidade quem foi que disse pra você que existe alguma coisa além desse momento aqui? Quem foi que disse pra você que existe 4 bilhões de anos atrás? Que existiu um Big Bang sei lá quando que existiu uma criação olha em volta o que que existe tudo que existe é esse momento aqui a Gênesis está acontecendo agora fractal lembra? uma eterna repetição em um pentelionésimo de segundo acabei de criar agora essa medida de tempo em um pentelionésimo de segundo você que é totalmente impessoal um sem segundo projeta um eu pessoal que projeta um universo que projeta multiplicidade que projeta um ser humano que projeta toda a manifestação a história da Gênesis se refere a esse momento aqui não é uma coisa que aconteceu sei lá quando você está fazendo isso agora eu quero te trazer de volta pra esse caminho toda historinha que eu estou te contando é a sua história enquanto você não conseguir perceber Adão e Eva dentro de você enquanto você não perceber que Caim e Abel estão dentro de você enquanto você não perceber que Brahma que Vishnu que Upalele que On que Deus que todas essas histórias estão dentro de você enquanto você não conseguir enxergar Lúcifer assumindo a autoria das ações você ainda vai estar achando que existe algo fora de você e que existe um culpado que deve ser encontrado e apontado eu já falei disso em outro vídeo os livros sagrados não estão contando a história da criação do mundo que mundo eles estão contando a sua história não a história de como você surgiu a não sei quantos anos atrás eles estão contando essa história dessa vida desse momento desse agora todos os personagens todas as parábolas todos os contos estão contando a sua história esse é um paradoxo tão complexo que é possível escrever livros e livros tentando explicar ele histórias e mais histórias a gente consegue descrever a criação de um universo pra tentar explicar pra você que você é a porcaria de um deus impessoal que tá projetando um deus pessoal que tá projetando um mundo pra fora só que isso tudo não existe pega o seguinte se toda a causa do conflito e da maldade é a multiplicidade qual que é a solução pra acabar com o conflito já que não dá pra escapar disso a partir do momento que você criou dois já tá ferrado como é que você escapa disso qual é a única solução fazer o caminho de volta desfazer toda essa multiplicidade e eu não tô falando no campo da manifestação eu não tô falando de genocídio eu não tô falando de acabar com a população do planeta eu não tô falando daquele livro do D'Ambrou que eu não lembro o nome não, não é disso que eu tô falando a gente quer voltar pro ponto anterior à criação do primeiro deus do deus pessoal daquele deus com o mínimo de mácula existente só que depois de tudo que eu te falei até agora você acha que é um deus externo a você que vai fazer isso que é uma energia sentada num trono ou fora desse universo que vai fazer algum tipo de retrocesso somos todos filhos de éden que eram filhos de brama que eram filhos de bramã ou se quiser trocar os nomes somos todos filhos de éden que eram filhos de deus que eram filhos de eu quando você acordar pra inexistência da multiplicidade você vai descobrir que era só uma miragem que nada disso realmente existiu que era uma projeção que era uma potencialidade de criação o que você enxerga como mundo humano como mundo manifesto é uma ideia que foi longe demais é uma ideia potencial que existe estampada na cara de deus é uma ideia de criação é um potencial de criar só que deus não cria pela metade você não cria de maneira temporal você não cria de maneira causada você não vai ver como se fosse uma percepção humana que você cria um deus e ele cria um universo você já está vendo o resultado aqui isso aqui esse bloco de consciência é o resultado dessa ideia da ideia de multiplicidade da ideia de criação e tudo que isso é é uma ideia compreendendo o que se move o que não se move o que a mente percebe é a mente e apenas a mente porque ninguém jamais teve a experiência de multiplicidade quando a mente cessa e se você perceber que essa ideia é só ideia acabou não tem conflito você voltou ao ponto inicial só que o preço disso é não ser ninguém é um sem segundo se você trouxer dois você traz a manifestação inteira você vai acreditar nessa manifestação inteira se você voltar ao ponto inicial voltar pra si mesmo só você existe 100% original da próxima vez que você se vê envolvido na manifestação e se perguntar ah mas qual é a origem do sofrimento das barbaridades da violência você é a origem porque você está insistindo em manter a multiplicidade porque você quer que o mundo se conserte mas você quer se manter sendo uma pessoa individual você quer manter o seu ego num mundo perfeito só existe mundo perfeito sem ego ah e qual é a origem do mal aqui é a origem do mal do seu ego essa ideia ah mas o que você está falando é extremamente egoísta porque se eu acordar pra minha verdadeira realidade de brahma como você diz o mundo vai continuar com as suas violências e barbaridades e conflitos certeza você tem certeza disso testa o que que custa testa descobre quem você é e vê se ainda sobra algum mundo com conflito ou com alguma coisa do tipo e aí você vai perceber não dá pra salvar o mundo porque o mundo originalmente probabilisticamente matematicamente é conflito só que ele só é uma ideia a única maneira de salvar o mundo é acordando as pessoas pra inexistência do mundo porque as pessoas sofrem por uma miragem e de novo eu não quero ser mal interpretado eu não tô falando que as pessoas não sentem sofrimento eu não tô falando que o ego não sofre eu não tô falando que uma pessoa que é agredida que é violentada que é roubada que é sequestrada sei lá qualquer tipo de ato de barbaridade não deva ser repudiado eu não tô falando que esse tipo de coisa tem que acontecer e você tem que você vê uma pessoa do outro lado da rua sendo assaltada e esfaqueada você vai passar reto isso aí não existe isso aí é manifestação de uma ilusão não, não tô falando disso eu tô falando de autodescobrimento eu tô falando de você descobrir quem você é e se você estiver andando na rua e ver alguém prestes a ser esfaqueado você vai lá ajudar essa pessoa porque se essa pessoa não estiver acordada se essa pessoa não souber da ilusão do mundo ela tá sofrendo ela tá levando facada ela tá doendo sabe é estúpido pegar a frase solta e vomitar isso depois e falar mas você falou que não existe maldade mas você falou que não existe sofrimento eu tô falando de acordo com a sua consciência com o seu desenvolvimento pessoal com você descobrir essa verdade enquanto você insistir em ver dois onde não existe você tá sendo o causador do mundo é você que tá causando a existência do mundo a cadeia de criações essa que eu tava narrando de Deus criar um outro Deus criar um universo e tudo mais não é física é de consciência é como se a consciência se projetasse pra frente e pra frente e pra frente e desse origem ao mundo você pode inclusive pegar esse exemplo que eu tô te dando da criação de Deus e do universo e de Adão e Eva e tudo mais e ver o meu outro vídeo onde eu falo do eu existe o eu impessoal que é o seu eu com maiúsculo que vê o surgimento do eu com minúsculo poderia ser o Deus impessoal que vê o surgimento do Deus pessoal e esse eu com minúsculo vê o surgimento das impressões mentais da atenção e essa atenção é o mundo que vê os sentidos que é a manifestação então você pode só trocar os nomes tanto faz você não seu vizinho não outra pessoa não eu você existe sozinho como Brahma só que quanto mais você contrai a sua consciência em direção a essa miragem que tá na sua frente mais você se identifica com a manifestação física é como se você descesse degrais e você vai descendo de degrauzinho em degrauzinho até se ver como um ser humano e aí você se envolve com os pensamentos e acha que você é o ser humano e adivinha só como eu tava falando a manifestação obrigatoriamente traz conflito traz erro traz mácula e quando você desce os degrauzinhos até chegar no humano você obrigatoriamente é um pecador porque a manifestação tem que tá errada ela tem que ter erro ela tem que ter pecado foi por isso que Deus virou quando tava Maria Madalena lá pra ser apedrejada e falou quem não tiver pecado que atire a primeira pedra porque ele sabia que todo mundo tinha pecado porque todo ser humano tem pecado porque a única maneira de você descer os degrauzinhos e se identificar com um ser humano é pelo pecado é assumindo a existência de um corpo humano que peca que é errado porque ele não é perfeito porque ele é múltiplo não existe nada além do que tá acontecendo agora nesse exato momento a única diferença entre você perceber você mesmo como sendo Brahma ou como sendo Deus ou como sendo Self e percebendo-se como sendo um ser humano é simplesmente de consciência são os pensamentos equivocados que você insiste em ter ou se identificar quando você interrompe o movimento da mente quando você para de se identificar com os pensamentos tudo isso acaba perceba os pensamentos como sendo toda a Gênesis surge o pensamento eu que é esse Deus manifesto surge outros pensamentos eu gosto eu não gosto os pares de opostos Adão e Eva surge outros pensamentos julgando a multiplicidade Caim, Abel e toda a civilização começa a perceber que toda a Gênesis está acontecendo agora o primeiro pensamento é Deus o segundo é o universo o terceiro é o firmamento o quarto é a terra o quinto são os mares o sexto pensamento são os peixes o sétimo pensamento são os humanos o nono pensamento é o jardim do Éden o décimo pensamento é o mundo e vai traz a história até aqui olha onde você chegou por quanto tempo você vai continuar fazendo isso? só que não existe tempo todas essas coisas acontecem de maneira instantânea agora nesse exato momento não existia um Deus boiando no nada e de repente apareceu um Deus pessoal tudo isso aconteceu ao mesmo tempo só que não adianta tentar lembrar quando isso aconteceu isso aconteceu agora agora você conseguiu ver tudo preto e surgindo um Deus? não por quê? porque tudo isso acontece ao mesmo tempo aconteceu agora agora essa palavra importa agora nesse momento está acontecendo nesse momento aconteceu busca a origem busca a causalidade você não vai encontrar se todas essas coisas acontecem de maneira encausada e sem tempo todas elas aconteceram desde o princípio desde o início e o princípio está aqui toda essa história de manifestação não é algo que foi pensado planejado manifestado isso simplesmente é esse tempo inteiro é agora não pensa nessa cadeia de eventos como se fossem coisas separadas como se fossem coisas diferenciadas porque como eu falei a gente está falando de um sem segundo e quando você finalmente entender isso um sem segundo não tem espaço para ter um mundo não tem espaço para ter um deus pessoal não tem espaço para ter a humanidade é em si mesmo é estar consciente de estar consciente sem objetos em particular toda a história da criação está tentando explicar você é por isso que é você que tem que fazer o caminho de volta é você que tem que desfazer essa multiplicidade e voltar para a origem onde só existia você lembro-lhe novamente a única diferença entre você e o sábio é que você vê o mundo e se identifica com ele você acha que o mundo é real um sábio vê o mundo e sabe que é uma sobreposição sobre a consciência então ele se identifica com a consciência